Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, pô, vê se tá no bolso aí. Olha, aqui não tá no bolso não, velho. Vou tacar, vou tacar, flechei, estilo Valorante. Flechei, estilo Valorante. Ah não, que fleche é essa? É, é do Valorante, mano. Viu aí se o cara picou, não viu? Então toma, ó, smoke esse... Vai, 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 vou flechar, vai, mano. Tá picando, sapão, flechei. Flechei pilar, pode ir. Ah, BT, agora é a hora, BT. Cadê você? Puxa, puxa a venenosa, BT. Você não tem? Me dá uma taga, vou rodilhar. Por favor. Dá uma taga. Um de life, mano. Que isso? Nossa! Que isso? Isso não viu? Nossa! Que isso, Michão? Você ser piloto de Fórmula 1, né, o Real, não te garante que você vai ser um bom piloto de simulador, né? Não, não, tem cara, assim, o cara da minha equipe, o titular da minha equipe, o Goura Jean, ele é muito ruim no simulador, por isso que ele não faz, entendeu? É verdade. Não, com todo respeito, com todo respeito. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, é um tipo de chão, um ponto de chão, não tem que tentar ir à risco de charge-fru, você vai ter só de ser e-mão, 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 eles vão ter ground-fim, e-mão, 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 Up, they're going to go through secret Again, up towards ground level Keep themselves grounded in the round They've still got 50 seconds, they don't have to Rush things, they can take a nice Slow approach to it and get right He might have the winning approach, if he tucks in Here towards Squeaky Snods He could really make some noise Ooh, comes down to timing Dinatasa Making their way down towards B, get right Spots out Borup Down he goes, the forest is towards heaven as well Oh, they could really do Damage here, get right with another Kill, they're already outside heaven Towards, hey, look at this rotation coming up from Niko, he's walking straight to three crosshairs Oh, and get right ends it too Get right with Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ele tá varando aí, escurso Hein, Felps, espera na minha tela Tá varando, escurso Felps, espera na minha tela aí rapidinho Tá na tua tela, cara Galera, sorteio na minha Meu Deus Nossa Hum, X1 X1 Nunca vi me... Ele gosta disso Eu me alimento disso mesmo, BT Eu adoro momentos como esse O cara achou... Aqui não, gringão, acorda Eles... Mano, eles gostam Então, é um negócio que... É... Insane como muitos Viuos esse cara tem Ele está gravando Na minha VR Especialmente agora Na minha VR Furia Jesus Ele tem como... Da hltv.org, né, velho E ele falou que... Vocês são insanos, velho Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo E poder evoluir ao máximo sua gameplay Entre no link da descrição e confira você mesmo Tamo junto Alguém foi beija, rato O pai tá bem aqui, o pai tá bem Nossa senhora, três tiros e três HS Mais um, mais um, mais um Eu vou dar mais um Ah, os caras estão indo no meio mesmo Deixa eu ir, cara Deixa eu ir, cara Sério, eu dei três tiros no HS Vou dar mais um, fica vendo Pela põe de vocês Pela põe de vocês Caras Eee, o cara não vai vir mais não, velho Correu Passou o seu pau Deu pra comer mais um tapete Pega mais um tapete Vamos ver o tapete um O tapete Nossa senhora Nossa senhora Estou ae, estou ae 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 Peguei dois liga. Um bombeiro. X1, X1. Colomeado, colomeado. Tomamos três, quatro tiros de... Ah, me respeita. Conteúdo, né? Conteúdo. Vou estar ali jogando, tá ligado? Mas agora o meu foco principal mesmo é streamer, tá? Então podem virar meus subscribes, aí stream todos os dias, tá? Todos os dias tem stream pra vocês que são, mano, da hora demais. Essa agora é minha vida. Quando eu mudar... A gente vai se mudar, né? A gente vai sair dessa gaming house aqui. Vou fazer um estúdio de stream, tá ligado? Mano, é só... Vou viver disso, mano. Vou viver disso, tá ligado? Fazendo um bagulho da hora pra vocês porque, mano, eu... Sempre falei pra mim, eu vou parar de jogar Counter Strike quando eu achar que eu estou jogando mal, entendeu? Ou seja, nunca, né? Porque eu nunca jogo mal porque eu sempre sou muito bom. Mas enfim, né, rapaziada? Acho que chegou a hora. Vou virar streamer, tá bom? Então eu streamo todo dia. Podem virar meus subscribes aí, viu? Se hoje não tiver 100 subscribers, eu não streamo mais. Vocês que sabem. Então, tipo, esse round não teve essa informação de estar esmocado o base CT. Então eu cheguei correndo, tá ligado? Já tipo, meio que, mano, pra fazer as flashs. Na hora que eu pulei, que eu vi que não estava esmocado, já tinha passado um cara correndo e apareceu o Fallen na minha tela pulando. Mano, vou falar a real pra você. O Fallen tava pulando, mano, sei lá da onde? Pra piscina. Eu achei que era no TR. Eu dei um tiro no Fallen, truta. Só que eu errei o tiro. Eu tentei aceitar o Fallen, apareceu o Vini e me deu uma, mano. Esmocado B. Parece a entrada B aqui, parece. Esmocado bomb, esmocado caixão. Virei, Xuxa, velho. Esmocado B. Pode nipar? Ó, um era A. 2x2, 3x2, 2x1. Ah, era o A, era o A. Boa, boa, nice. Uma xzinha pra também facilitar o processo do Torto. Abriu, todo mundo seca. Que mais? Ele limpa 3 jogadores, 3 assistências de banho pro VC. Nossa, foi muito clean a play. Meu amigo. Olha só o tapinha. Que lindo. Cara, é, tá, mano. Tinha uma vez que o cara me falou, não, não vai chover, vai com o pneu, larga com o pneu de seco, porque tava meio escuro assim. Eu falei, porra, cara, mas no radar não fala que vai chover? E o cara, não, confia. Vai com o pneu de seco que tá de boa. Aí eu vi os outros pilotos no grid, trocando pro pneu 2, eu falei, cara, tenho certeza que não vai chover, olha o seu radar outra vez. O cara olhou o radar dele e falou, não, confia, larguei e começou a chover na hora que eu larguei, mano. Esse cara, eu falei, mano, que radar que você tava usando, velho. Que esse radar aí, pelo amor de Deus. Chegou o cara com radar novo da hora, cara. Ah, o cara, esse radar é muito bom, esse radar é top, esse radar que eu tenho, eu comprei novo, eu falei, é, muito novo, ótimo esse radar aí. Meu Deus do céu. Nossa, você é louco. Essa aí eu nunca tinha visto, então, de pager essa aí. Essa aí. Peguei up e meio. Nossa, não é isso? Vai pelo fundo aí, dois. Beleza. Era C4, era C4 fundo. Boa. Boa. Quer ajuda no fundo aí? Eu acho que vai ser a vida. 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 Eita, azul. Vai barando, vai barando. Tem... A C4 tava dropada aqui já, ó. Plantando. Default. Bomb has been... Boa. Tudo isso aconteceu, Bidão, e ainda tem um minuto e cinco de round pra ser jogado. Então, a gente vai vendo aí o Kurgan fazendo a sua smokezinha, né? Tem a outra aí complementar a passagem. Vem uma incendiária. E o Ricão foi tentar marotar ali, tentar surpreender. E a C4 ficou caída. Meu Deus, Leozinho. Que isso? Olha a bala do Leal. Erro disparo tipo o Urcio. De repente, o Lealzinho coloca a situação no 1, 2, X, 1. Meu amigo. É muito indigo que me sinto vivo enquanto atinge o meu nível. Isso aqui tá imperdível. Entendo se você ficar perdido. Minha mente é louca. Eu confesso que às vezes até eu fico. Por isso que rimo. Senão não consigo aguentar tudo isso. Então volto pra fora e depois respiro. Pois é. Escrevo tipo um espirro. Daria um livro. Mas é desperdício. Se posso fazer... Eu não consigo fazer isso. Mas apenas menos Gary.